Tá filmando, né? Tchau, salve, galera! Agora estamos voltando de controle na perda de tudo. É o plaseiro da Bahia. Dona Rosa, Cacá, Pitinho, Caio e eu. Calcume, agora... Calcume dentro da cidade dele. Tá no fundo? Tá no fundo da cidade de Petrolina. Nosso destino... O azul. Olha a foto, que linda! Olha isso aqui, olha isso aqui! Olha a foto, Caio! Que doente! Pega, só dá um liso! Olha a foto! 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 Olha a ilha do fogo! Olha a ilha do fogo, a gente fez de caiaque! Olha a foto! Olha a foto! Olha a foto! Dia 25 de janeiro de 2027. Já te amo, ele cai. Caiu. Já te amo. Oi? Já te amo. Tá cá. O que que você tem, tá cá? O que que foi, filha? Joga uma pedra.